Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador ver uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos E o Senhor nosso Deus que nos tem alimentado para a nossa alegria 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador ver uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos O Senhor nosso Deus que nos tem alimentado para a nossa alegria 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 Nós te amamos Nós te amamos Espírito de Deus Nós te amamos Nós te amamos Espírito de Deus Nós te amamos Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Amém